Bom dia, vamos começar com a tira-tira com a Dona Elieira. A primeira pergunta é do Gustavo Pereira, do Diário Popular. Bom dia, Elie. A confirmação do rebaixamento acelerou as negociações com os representantes dos atletas? E qual é a situação dos dois nomes em especial para a possível permanência, Rilke e Patrick? Bem, o processo, ele continua, já foi desencadeado. Nós estamos conversando, temos um período neste momento em que muitos jogadores que nos interessam estão com jogos decisivos e os seus representantes preferem que decida-se primeiro a situação deles nesses clubes que se defendem atualmente. Então, a partir da semana que vem, acho que nós teremos uma agilidade maior. Com relação ao Hildo e ao Patrick, nós já conversamos com as pessoas do Grêmio, existe possibilidade, sim, de permanência. Existe, é óbvio, que também outras equipes interessadas e nós vamos ver se, a partir de um entendimento com os atletas, nós conseguimos a sua permanência aqui. Bruno Massim, da RBS TV. Você chegou ao cargo em meio ao campeonato. Qual é a sua avaliação técnica sobre o rebaixamento? Quais erros foram cometidos que não podem se repetir na formação do elenco para o ano que é? Bem, na verdade eu me inseri no trabalho em meio mesmo, né? Mas o que eu acredito que tenha sido definitivo em relação à má campanha, principalmente a questão do perfil, né? Do perfil de grupo em termos do campeonato que nós iríamos disputar, né? Nós precisaríamos de jogadores mais experimentados, né? Tivemos uma base de grupo muito jovem, né? Bons jogadores, mas que talvez não tivessem a experiência e a casca ainda suficiente para o campeonato, principalmente na Série B desse ano, com várias equipes de Série A, equipes que têm história de títulos até em Série A de brasileiro, e que foi, talvez, aquilo que definiu, né? Que foi a coisa mais significativa em termos de encaminhamento de uma má campanha. Bem, eu acho que a questão administrativa foi relevante em relação a esta situação que vivemos, né? Não tem como não associar a questão administrativa do futebol. Acredito que essa transição, né? Essa mudança, esse novo momento que nós estamos passando e começando no Brasil, ele me dá uma esperança muito grande que essas novas pessoas que assumem o clube venham realmente para trabalhar, pensando única e exclusivamente em favorecer os interesses do ganho esportivo do Brasil, que a gente consiga, junto com torcida, junto com todos aqueles segmentos importantes dentro do contexto de uma equipe, termos o ano de 2022, um ano mais tranquilo, um ano vitorioso, e que satisfaça as aspirações do torcedor. Paulo Martins, da Rádio Tupancinho. Diante de toda essa incerteza e erros na contratação deste ano, que levaram ao péssimo Galchão e o arremateamento para a Série C, quais os critérios e avaliações do I e o Gerson irão utilizar para a próxima temporada? Bem, jogadores que nós conhecemos, né? Jogadores que ou trabalhamos juntos ou conhecemos o suficiente tempo como adversários ou observando as suas carreiras, tentando minimizar o erro, né? Porque essa margem de erro sempre existe, nem sempre o jogador consegue ter um desempenho padrão em todas as equipes que passa, mas acredito que a partir desse critério, principalmente do conhecimento e de termos já a experiência de termos trabalhado junto com o atleta, isso facilita. E a outra questão é a questão, o outro critério é a questão de perfil, nós temos que ter jogadores envolvidos, nós temos que ter jogadores que sejam sanguíneos, que venham para o campo, para o treinamento e para o jogo, sempre em busca de fazer o seu melhor, de buscar ascensão nas suas carreiras, e isso certamente implica em desempenho satisfatório, desempenho individual bom, que leva esse formatório de desempenhos individuais a um coletivo bom também, nós vamos continuar pensando que essa é uma das características que nós temos que ter, aproximar novamente o perfil de time do Brasil, aquilo que historicamente o Brasil tem como marca, que é uma equipe aguerrida, uma equipe que dentro dos seus domínios é muito difícil de ser batida, e isso nós estamos procurando resgatar. Fernando Manassi, da Rádio Pelotense. Como estás vendo o novo momento do Brasil, quais as suas expectativas para a próxima temporada com o calendário de ano todo? Terá as três competições importantes, Caluchão, Copa do Brasil e a SLC. Bem, eu reafirmo, o meu sentimento é de esperança, de esperança que nós tenhamos, um trabalho mais tranquilo, um trabalho que realmente deixe resultados positivos, que faça com que o clube administrativamente e no campo tenha uma temporada de 2022 que possa nos dar direito de sonharmos em acesso, principalmente em retorno à Série B já, nessa mesma temporada. A partir de um gauchão, de uma forma menos traumática do que tem sido, que a gente possa fazer uma campanha boa, que o grupo de atletas formado seja já suficiente para servir de base para a SLC, que nós tenhamos dentro da Copa do Brasil também um desempenho bom, que a gente possa passar uma, duas fases para que, no mínimo, isso, até em questão de recursos, advindos das classificações, elas seriam importantes. esperando que as coisas andem bem tomando essa dura lição que nós tomamos, tenho certeza que nenhum de nós que aqui está, principalmente o nosso torcedor, gostaria que tivesse acontecido, mas virando a página e buscando um 2022 bem melhor. Gustavo Lousado, com a confirmação do gauchão começando no dia 26 de janeiro, como isso implica na representação para a próxima temporada? E os atletas que ficarão no clube serão liberados antes para completar o mês de férias? Nós tínhamos aqui uma previsão de começo de campeonato gaúcho para 15 de janeiro, e nós temos uma previsão de começo de temporada, a princípio, para 15 de dezembro. Acredito que essa previsão de começo de temporada não seja alterada, ganhamos mais uns dias, ganhamos mais um tempo até para que a preparação para o campeonato gaúcho realmente seja ideal. Não vejo nenhum tipo de influência em relação a essa data de começo de temporada ter que ser atrasada a partir dessa data do começo do campeonato gaúcho. Vamos, se Deus quiser, preparar uma temporada com tempo e com condições de já começarmos as competições nesse 2022, com uma equipe pronta e apta para a disputa. Para finalizar, a pergunta do César Porto, a Rádio Conexão Chavante. Como o Brasil pode evoluir na condição de estrutura de treinamento? Seria importante a nova diretoria das condições de trabalho num CT próprio, como o Tassanga Funda? Bem, o Brasil tem essa área, um CT da Santa Funda, e eu não sei o quanto seria viável ou não retomar o uso, claro que certamente com algumas adequações. Mas em termos de local para os treinamentos, nós temos um local muito bom, que é a Marine, nos dá uma ótima condição, e pelo que tem se conversado ainda, com uma possibilidade de acontecer melhoras na estrutura e mais campos à disposição. Então, dentro daquilo que nós temos hoje disponível, nós não podemos nos queixar em relação à qualidade daquilo que nos é oferecido. Mas, pensando em sequência, pensando até em crescimento do clube, talvez, em um breve espaço de tempo, é preciso que se pense numa área, num CT que seja de propriedade do clube e que ofereça essas condições não só para a equipe profissional, mas também para a categoria de parte. Obrigado, Daniel. Obrigado.